Hoje o dia já começa aqui nos Gazers de Lutatio Tá muito frio de verdade, sério, tô passando frio aqui É o Gazer mais alto do mundo, com 4.300 metros Então é alto pra cacete Aqui se faz tudo devagar Chaminha-se devagar Come-se devagar Pouco Pra não passar mal nem nada disso, porque o oxigênio é pouco Mas aqui é bem maneiro, bem maneiro Lulule 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 Look what you've done to me No bless as I can be Lulule So much love with you With you I know There's another roof I love you But I won't let you pick me essa fumaça que sai é quente é pra menos também né é bem quente e agora tá sol também tá esquentando um pouco mas tá frio pra arregaçar ainda tá embaçado sério pensar que tem uma camada de magma que aquece uma camada de rocha que aquece a água que tá em cima da rocha e aí sim se forma o geyser né a água sai da terra agora esquentou aqui o sol deu uma firmada tá mais quente mas a minha boca cara o frio mas valeu o rolê né vale o rolê vale lógico que vale o que é muito bacana cara é muito louco pensar que você tá em cima de um magma velho é muito retardado isso sério uma outra coisa que a gente tem que ficar bem atento é o que comer em altitude é muito diferente como seu corpo tem menos oxigênio em altitude tudo acaba ficando mais lento inclusive seu estômago o que pra nós brasileiros que estamos a gente está acostumado a altitudes bem baixas né é a gente sofre mais é complicado sofremos com tudo na realidade é altitude um frio como como a gente está acostumado com o clima tropical quente para arregaçar a gente não tem nem roupa direito para pegar frio assim tipo zero graus menos cinco menos dez não temos né fato na altitude se dá cinco passos já tá morrendo já tá cansado é cinco passos e cinco minutos para descansar mas é recompensador viu todos esses rolês de altitude são recompensadores então por isso que eu digo que que vale muito a pena sofrer um pouquinho que é uma coisa bem boa tudo aqui no atacama é demais né tudo todas as paisagens que você vê aqui e por onde você anda tem paisagem então é meio absurdo você entra num mundo de paisagens eu acabei de voltar para falar dos geysers e falar né aquele lugar é espetacular cara nossa passei um frio mais um frio mas cara tudo certo tudo maravilhoso é isso aí mas aqui em são pedro bem quente aqui então acho que é isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí